Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, eu estou bem, a minha casa, minha família está bem e eu desejo que vocês também estejam bem. Manda um alô aí para o pessoal, Vitória. Olá pessoal. Então pessoal, já está aqui a garrafa, está aqui a caixa de bombom e nós vamos fazer a brincadeira que eu falei com você. Nós temos que jogar essa garrafa, ela tem que cair em pé, aí se ela cair em pé, nós temos direito de pegar um bombom, o que a gente quiser escolher um bombom para a gente. Ou eu escolho, se eu ganhar eu escolho um, depois Vitória e aí vamos ver quem vai levar mais bombom, quem mais vai acertar essa garrafinha em pé, né Vitória? E é isso aí pessoal, deixa bastante like, bastante joinha, você que gosta desse vídeo, tá bom? De desafio, de brincadeira. Faltou aqui a minha amiga Ana Guedes, é isso mesmo, porque ela gosta muito, mas foi algo de última hora que eu fui lá na rua resolver alguma coisa, falei assim, não, eu vou comprar, lembrei, vou comprar a caixa de bombom e fazer uma brincadeira, mas Vitória. Mas os outros desafios, a Ana Guedes vai estar presente, porque ela faz muita falta, né Vitória? Ela é muito animada, é o esposo dela, né? É muito animado para fazer os vídeos de desafio. Então é isso aí, Vitória, já pode abrir, nós vamos abrir pessoal, tá aqui ó, tem que deixar a garrafa, não pode encher, tem que deixar só um pouquinho de água, a Vitória vai abrir, aqui eu creio, se cair, ela vai cair, nós vamos ter que deixar essa caixa de bombom aqui do lado, né Vitória? Ok, vai ser assim. Agora vai ter que abrir a caixa de bombom, nós não vamos deixar aqui, porque vai correr e jogar a garrafa e derrubar e cair tudo no chão, né Vitória? E a Vitória vai deixar aqui aberto, ó, nós não comeu nenhum, tá tudo aqui, os bombons, né Vitória? Tá tudo aqui, olha só para vocês verem, tá aqui, são 16, né ou é 17? 16. São 16 bombons, está aqui ó, e nós vamos fazer a brincadeira, é isso mesmo. Esse aqui também eu gosto. É, Vitória gosta desse aqui, eu também amo, e Vitória é apaixonada com o tal do batom, e dessa vez só veio, ah, veio dois, dessa vez veio dois batons. Antes vinha só um, é, antigamente vinha só um, agora veio dois. E se eu ganhar, vou escolher o que eu quero, né, fazer o quê? O que eu quiser, então vou deixar aqui ó, os bombons vai ficar aqui, pessoal, para nós ir pegando, e aqui vai ficar a garrafa para nós estar brincando. Então você que não é inscrito, já se inscreva no canal, deixa o joinha, compartilha e comenta, e vamos lá para a brincadeira. Quem vai ganhar? Eu. Eu. Então vamos ver quem vai ganhar, mãe e filha fazendo a brincadeira da, da, do, da caixinha de bombom e da garrafa. É isso mesmo, tá bom? É isso aí, então vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal, para a brincadeira. Quem vai ser o primeiro? Quem vai ser o primeiro? Eu ganhei, pessoal, então vamos lá. A garrafinha tem que ficar em pé, viu, pessoal? Tem que ficar em pé. Nossa, perdi, 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 pessoal. Nossa, pessoal, o negócio aqui está começando a ficar difícil. Meu Deus do céu, ficaram as duas aqui. Ixi. Nossa, até caiu. Eita, você está achando não ganha nenhuma. Nossa, mas está difícil. Gente, a Vitória acerta. A Vitória está do lado de cá, viu, está? A imagem fica linda. Nossa, a Vitória escolheu o tal do? Batão. Oi? Não pode. Então já vai comer, pessoal. Misericórdia. A errei foi feia. Quase. Gente, a Vitória acertou de cara. Eu não acertei nenhuma. Gente, eu estou chegando com a mão pesada hoje. Gente, o que é isso? Nossa, é muito difícil. Essa Vitória aí também vai levar. Está complicado, né? Eu estou achando que a garrafa aqui está ruim. Meu Deus, quase, quase. Eu estou quase perdendo a mãe. Nossa, eu não vou levar esse bombom hoje a nada. Gente do céu. Pessoal, me ajuda aí. Qual a estratégia? Quase. Nossa. Gente. Nossa. Nenhuma vai ganhar hoje, não. Pessoal, me dá uma dica aí. O que é melhor fazer para... A Vitória conseguiu de primeira. Jesus da dor. Meu Deus, a Vitória é de novo. Ela vai pegar os burros. Pessoal, eu falei assim, eu vou comer só o que ela gosta. Eu falei desse jeito. Eu acho que quem ganha vai de novo, acho que não, né? Acho que vai assim mesmo, né? Pessoal, é a primeira vez que eu estou fazendo essa brincadeira, pessoal. Quase. Nossa, a minha mão está... Não, sinceramente, dessa vez... Gente... Não, vai ser qualquer mão. Gente, não vou ganhar uma. Meu Deus, não. Gente, o que é isso? Não vou ganhar uma. Quase. Gente. Está complicado, viu? Quase. Quase, quase. Gente. Eu estou quase sabendo qual é a manha. Gente. Eu acho que nós estamos jogando muito alto. Gente, eu não sei. Eu estava esses dias fazendo o teste com a Vitória e eu estava conseguindo. Foi, Vitória? Agora eu não estou sabendo. A Vitória está sabendo a manha. Ah, tá. Está sabendo a manha. Nossa. Eu não sei se é força, se não é força. Meu Deus, está difícil. Jesus. Quase, 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 quase. Gente do céu. Nossa, já não está. Eu estou achando também, não sei se é porque é a mesa. Não tem nada a ver com a mesa, não. É com a gente mesmo, está errando. Eu ia falar que tinha alguma coisa a ver com a mesa. Nossa. Perdi feio. Perdi feio. Perdi feio, pessoal. Feio, feio, feio. Gente, quase. Não. Acabou. Acabou. É para acabar mesmo. Gente. Eu pego o sul. Está pegando o melhor. Gente. Consegui. Consegui. Gente, eu vou pegar isso aqui, ó. Ai, eu vou pegar isso aqui, pessoal. Vou até comer logo aqui. Vai. Olha o pouco. Para comer moral da senhora, eu vou comer. Hum. 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 Vai, vai, vai. Hum. Hum. Vai que a brincadeira não pode parar. Hum. 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 Será que tem esse daqui? É um pouquinho aqui. Olha o que eu quero aqui. Hum. 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 Eita, tá. Puxa, puxa a boca. Não, acabou. Vai levar a caixa de bobão tudo. Meu Deus. Depois nós vamos contar, viu? Eu só acertei um. A mão dela não tá nem cabendo. Quase, quase, quase. Pessoal, já vai deixando o seu joinha. Já vai deixando o seu joinha, compartilhando, comentando. Dá uma dica aí de desafio. A gente tá fazendo essa brincadeira. Olha só. Essa aqui todo mundo já conhece ela, né? Um, dois, dois. Ai, eu amo esse aqui, o branquinho. Eu amo o branquinho. Três, quatro, cinco. Vitória já ganhou cinco vezes. Vai, vai. Meu Deus. Será que eu vou conseguir vencer a vitória? Só ganhei dois. Ela já pegou um seis, já. Meu Deus. Ele cai em pé e cai. Depois volta. Seis vão pegar. Então já ganhou seis. Meu Deus. Quase. 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 Meu Deus. Tá muito difícil essa vez, né? Minha senhora tá muito difícil eu vencer ela. Eu não sei mais a manha. Parece que tem uma manha, assim, ó. Eu acho que tem um segredo desse lado de cá, Vitória. Você fica desse lado ali. Aqui tem um segredo. Deixa eu ver se é aqui nele. Tem um segredo aqui, ó. Vitória só ganha aqui, porque aqui tem um segredo. Agora aqui eu ganho. Tem um segredo aqui que a Vitória... Não. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Meu Deus. Já começou o segredo aqui. A Vitória não tá aguentando. Ai, cadê? Você pegou só um, né? Você pegou só um, né? Só um, você viu? Meu Deus. Vitória não tá cabendo a mão dela, gente. O que é isso? Meu Deus. Gente, eu tenho que fazer esse desafio com a Ana Guedes. O mais rápido possível. O mais rápido possível, Ana. Vou fazer esse desafio com você. Não tem jeito nenhum. Ela vai aguentar de novo, porque ela é bonita. Não, nesse aqui a Ana não é boa, não. Nesse aqui, duvido. Meu Deus do céu. Vitória vai levar meu bobô tudo. Meu Deus. Vitória vai levar meu bobô tudo. Meu Deus do céu. Gente, o que é isso? O que tá acontecendo? Meu Deus. Meu Deus, só tem três. É essa. Essa. Ai, gente, tô muito feliz. Ai, de bananinha. Pessoal, de banana. Pessoal, só três. Eu já tenho acabado todos os bons. Não, a Vitória já pegou os bons todos, pessoal. Não, agora esse aqui é meu. Não tem jeito, não. Esse aqui é... Esses outros aí é meu. Não tem condição, não. Ana Guedes. Desafio você, tá bom? O próximo vai ser Ana Guedes. Não tem condição, não. Ah, não. Para. Ficou quantos aí? Dois. Ai, meu Deus, só dois. Vai, vai. Vai, vai. Eu só dois. Meu Deus, o que tá acontecendo? O que tá acontecendo no Brasil? Vitória não sabia jogar, ela tá sabendo é tudo. Não tô dando conta. No final do vídeo, eu não sei, galera. Nossa, e agora eu não posso. Eu pensava que é esse lado de cá que tava ajudando Vitória. Então, eu já passo pro lado de lá, já pegou, foi tudo. Quase. Gente, eu não tô tendo nem força no braço. Eu sei que eu lavei muita roupa. E é isso, e é isso. Ah, e é isso. Só ficou só um. Meu Deus. Vamos ver quem vai lutar por esse outro. Meu Deus. Ai, Jesus. Vamos ver quem ganhou, pessoal. Com certeza é eu. Eu ganhei. Peguei só um, dois, três, quatro. Vou comer um, né? Cinco. Seis, sete, oito, nove, dez. Onze bombons. Vitória levou onze bombons. E eu levei só cinco. Onze bombons. Quem é a vencedora? Eu. Vitória comeu esse chocolate tudo. Nananina, vai dividir comigo. Porque senão nós vamos, ó. Ai, eu só ganhei cinco. O pessoal comi um, ficou quatro, pessoal. Pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, né, Vi? Sim. Essa brincadeira aqui é bem legal. É só pra, né? Pra animar um pouquinho vocês aí. Em breve eu quero fazer com a Ana Guedes, o marido dela, o nosso irmão Edivaldo. E vai ser benção. Outros e outros desafios também. Se ela não querer isso, não faz outro. Mas eu creio que vai ser muita benção. Muita benção. E desde já eu quero agradecer todos vocês. E não esqueça. Você que não é inscrito? Se inscreva no canal. Deixe seu joinha. Compartilha. Isso aí. Compartilha. Comenta a Vitória, pessoal. Ela fala baixo mesmo, viu? Tudo. Ela ia falar baixinho. Então, aumenta, aumenta. Mas é isso aí, pessoal. Compartilha. Comenta pra forfábio. Você deixa seu like. E até o próximo... Vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.